Nação Tricolor, olha só, o Bahia quer zagueiro argentino e está disputando nesse momento, segundo informações de Barbaço, o Lisandro Lopes com o Coritiba. O Coritiba tentou trazer o zagueiro argentino de 33 anos, 1,87m, 80kg, que joga no Tijuana do México. O Coritiba fez uma proposta de empréstimo até o fim do ano e, segundo o Barbaço, o Bahia está tentando atravessar para trazê-lo para cá. Esse jogador já passou por Benfica, Getafe, Inter de Milão, Gênova e Boca Juniors, é experiente, foi titular no Boca Juniors por duas temporadas antes de ser vendido para o Tijuana. Ele foi vendido por cerca de 10 milhões em 2021, 10 milhões de reais, fez 27 jogos nessa temporada lá no Campeonato do México, primeira divisão, fez 4 gols, costuma marcar gols de cabeça, joga bem com a bola nos pés, não costuma fazer falta, é um zagueiro técnico e muito interessante, Lisandro Lopes.